Contraste, loja de roupa e acessórios. Na Contraste, encontras mais conceituadas marcas de vestuário, acessórios, calçado feminino e masculino. Twinset, Love Moschino, Liu Zhou, Armani, Guess, Danny Rose, Luís Onofre. Em 2020, a Contraste comemora 25 anos de sucessos, sempre com as melhores marcas. Contraste, esperamos por si, na Rua Conte Sanguento, número 180, Trofa. E abrir o negócio com segurança. Foi apoiada neste princípio que a Junta de Freguesia do Coronado distribuiu equipamentos de proteção pelos comerciantes da vila, na primeira semana da retoma da atividade económica, depois do estado de emergência. Isto é uma medida simples, mas no fundo também demonstrar aos nossos comerciantes, ao pequeno comércio local da nossa vila, que a Junta de Freguesia também está atenta e, de qualquer das formas, quer apoiar, de alguma maneira, também com esta simplicidade, fornecer-nos algum material para a funcionalidade e o dia-a-dia do seu trabalho. Para ajudar também a que, no fundo, a atividade do comércio local se vá reerguendo dentro do possível e com aquelas contingências e medidas que são agora exigidas. E, portanto, a Junta de Freguesia está a cumprir o seu papel social. Isto é muito bom, é muito bom e que é agradável para nós. Porque, pronto, é mais que usamos de estar sempre a usar as descartáveis, que é bom para nós, claro que sim. Pela proximidade com a comunidade, o Presidente da Junta de Freguesia acredita que é possível, de forma responsável, contribuir para a segurança de quem reside ou trabalha no Coronado. Por isso, a medida vai ser estendida a toda a população. Vamos iniciar também uma distribuição, casa a casa, de algumas máscaras, que é sempre aquele material mais necessário e sempre mais difícil, e também nem sempre fácil ou barato de adquirir. E a Junta de Freguesia, através de algumas doações de particulares, de empresários, que nos foram sendo feitas, vamos ter essa facilidade e essa possibilidade de fornecer máscaras a todas as pessoas da Vila do Coronado, em todas as habitações. E iremos dar início também à entrega dessas máscaras de casa a casa. Apesar do fim do confinamento obrigatório, a Junta de Freguesia do Coronado manteve as medidas de apoio à população, como o Plano de Ação Junto dos Mais Velhos, uma vez que houve um crescimento exponencial dos pedidos de ajuda. A semana passada fizemos essa contabilidade, ultrapassávamos as 160 famílias que estávamos a apoiar, que é um número muito significativo para a realidade da nossa Vila. Muito abaixo desses números, sim, sem sombra de dúvidas. A Junta poderia apoiar, assim, de forma muito direta, duas dezenas de famílias. Não andaria, oscilava ali atualmente e a tendência é para aumentar. Infelizmente, provavelmente a Junta irá chegar à altura que não terá capacidade de resposta. E aí, no fundo, vamos tentar apelar ainda mais à generosidade e ao apoio de outras entidades, para que, no fundo, também as pessoas se sintam apoiadas. No total, são cerca de 40 os voluntários que apoiam a Junta de Freguesia a atender todos os pedidos de ajuda que surgem diariamente.